Jorge, Jana, vocês estão encarregados de enfeitar a casa do poderoso Troll. A minha casa vai ser a mais enfeitada de todo o bairro. A vadia da rosia vai roer as unhas de tanta inveja. Não devia ser você que deveria enfeitar a sua casa Troll. Sim, mas como isso cansa muito vai ser vocês que vão fazer isso. E você vai nos dar alguma coisa se nós enfeitarmos a sua casa Troll? Se o Troll nos disser obrigado já vai ser muita coisa, Jane. Enquanto vocês estão perdendo tempo com esse papo furado, a vadia da rosia já deve estar enfeitando a casa dela. Olá Troll. Usando o Jorge e a Jane para enfeitar a sua casa para o Natal de novo. Isso mesmo, sua vadia. E você vai ver só. A minha casa vai ficar muito mais fabulosa que a sua. E se eu pedir para eles dois enfeitarem a minha casa ao invés da sua? Até parece que eles iam fazer alguma coisa para outra pessoa além do poderoso Troll. Não me faça rir, Rosia. Jorge, Jane, eu pago 50 reais a cada um para enfeitar a minha casa. Ah, então é assim? Pois eu também sei jogar esse seu joguinho, Rosia. Eu vou dar 60 a cada um de vocês. 60 centavos. Veja e aprenda, Rosia. O que você acha, Aine, Rosia? Quem é o grande negociador aqui, Aine? Provavelmente eu. Já que eles foram enfeitar a minha casa ao invés da sua Troll. Malditos ingratos. E eu ainda ia dar um retrato meu e um lápis de cor a cada um. Mas são dois imbecis mesmo. Puta que pariu. Assim, a gente pode ir ao invés da sua Troll. Arco, eu posso ir ao invés da sua U. Fute? Obrigado.